Será que se você pudesse voltar ao passado, em algum momento específico você voltaria? Será que se você pudesse conhecer previamente o seu futuro, ir ao seu futuro, visitar como você estará daqui a algum tempo, alguns anos, você faria isso? Provavelmente, 99% das pessoas responderam sim pra uma dessas duas perguntas que eu fiz. É muito difícil a gente estar tão apaixonado pelo momento de agora, que a gente não queira fugir dele pra frente ou pra trás. Será que seria bom se a gente pudesse viajar no tempo? Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos conversar hoje sobre a noção de tempo a partir do filme que vocês viram aqui na Thumbnail, né? A partir de De Volta pro Futuro. Eu sei, é um filme já um pouquinho antigo, mas é um filme sempre clássico. E eu acho que ele dá oportunidade pra gente conversar sobre filosofia e sobre um tema tão importante pra filosofia que é o tempo. E falando em tempo, será que você tá gastando bem o seu tempo aqui com esse vídeo? Se você chegou até aqui, eu acho que o seu tempo tá bem gasto, né? Com a filosofia e com o Filosofares. E se isso for verdade, você chegou até aqui, então curta aqui embaixo esse vídeo. Gaste o seu tempo também olhando esse botãozinho escrito aqui embaixo, seja membro. Conferindo as faixas de apoio pro nosso canal, pro nosso projeto. Gaste também tempo visitando o nosso site, conferindo os links na descrição do vídeo. E se quiser, compartilhando e também deixando aqui seu comentário. Filosoficamente falando, as viagens no tempo são das especulações mais interessantes, divertidas, curiosas, que a gente pode usar a mente pra provocar, né? A gente pode supor muitas coisas a partir dessa especulação e até mesmo sonhar, né? Usar a mente pra sonhar. Quer dizer, nesse caso a gente acaba usando outras capacidades da mente, que não só a filosofia, mas também a arte. A gente reflete a partir da natureza, do caráter e até das condições do tempo e também como seria possível elaborar uma forma de viajar no tempo. Além disso, é sempre muito provocadora a ideia de que a gente podia ter feito as coisas diferentes no passado ou que a gente possa conhecer como seriam ou como será nosso futuro. Enfim, a arte, o cinema, até a literatura também, estão repletos de roteiros criados a partir dessas especulações. Falando dessas telas, principalmente dos filmes, a gente tem, sei lá, Donnie Darko, Doze Macacos, A Máquina do Tempo, Exterminador do Futuro, se for de série a gente tem Darko, que tanta coisa a gente está especulando, mas hoje a gente vai falar sobre De Volta para o Futuro. Em De Volta para o Futuro, a gente conhece a história de um exímio, de um excêntrico físico, ele chama Dr. Emmett Brown, interpretado pelo talentosíssimo Christopher Lloyd, que cria ali uma máquina do tempo dentro de um carro, dentro de um automóvel, o famoso DeLorean. O diretor, que também é um dos roteiristas do filme, é tão cuidadoso e inventivo ali que ele também elaborou uma teoria física que sustenta a história e também que explica por que aquele físico consegue fazer essa viagem. Que a partir de agora também a gente vai começar a chamar de Doc, né? Que é como o outro personagem, o adolescente Martin McFly, amigo desse doutor ali, né? Acaba chamando ele. Então ele cria essa máquina do tempo, como eu falei, dentro do carro. Esse Doc, né? O Doc, projeta e constrói um aparelho chamado Capacitador de Fluxo, que é inclusive um aparelho que a gente conseguiu reproduzir na realidade. Existe hoje ainda já, tá? Depois vocês podem procurar no Google que existe esse aparelho. Claro que não para viajar no tempo. Bom, mas para que serve esse Capacitador de Fluxo? Bom, vamos começar pelo fato de que a viagem no tempo, né? Vislumbrada pelo diretor e realizada pelo personagem do filme, só é possível porque nessas condições ali, o tempo é uma dimensão dentro da realidade do filme. Ou seja, o Capacitor de Fluxo só pode reverter ou fazer um carro surfar no tempo, né? Porque no filme, o tempo é uma dimensão. E esse tempo possui um fluxo e uma direção para onde ele se movimenta. É uma visão linear do tempo. Segundo essa visão, o tempo é visto como uma linha reta, progressiva, onde os eventos acontecem em ordem sequencial, do passado para o presente e também para o futuro, um após o outro. Agora, indo ao debate filosófico, né, que essa coisa acaba gerando na gente, para a física moderna, essa visão de tempo atrelado aos eventos é bem diferente. Por exemplo, para a física de Isaac Newton, assim como para a teoria da relatividade e até para umas vertentes da teoria quântica, o tempo é uma coisa que existe na natureza. Essa existência do tempo, como Newton acreditava, era a física. Nas próprias palavras do famoso filósofo, então, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte. Não defino o tempo, pois é muito conhecido por todos. Deve-se observar, contudo, que comumente essa quantidade só é concebida em relação a coisas perceptíveis. A partir disso, nascem os vários preconceitos e, para eliminá-los, convém distinguir o tempo relativo, aparente e comum, do tempo absoluto, verdadeiro e matemático. O tempo relativo, aparente e comum, é uma medida de duração perceptível e externa, obtida por meio do movimento e que, geralmente, é empregada no lugar do verdadeiro tempo. É o caso da hora, do dia, do mês e do ano. O tempo absoluto, verdadeiro, matemático por si e por natureza, flui uniformemente, sem relação a nada externo. Essas palavras que eu acabei de ler aqui, né, são do próprio Newton, escritas lá na obra mais famosa dele, chamada Os Princípios. Como dá para perceber, esse tempo matemático e absoluto é algo óbvio, inquestionável para o autor. Para além das nossas convicções cronológicas, né, o tempo é um fluxo descolado dos eventos e independente. Independente da hora, do tempo, do dia, dos minutos, independente de como a gente conta com esse tempo, ou como a gente conta esse tempo. Agora, antes de Newton, houve uma outra definição emblemática de tempo, que é, que durou muito tempo, que é aristotélica, né. Para Aristóteles, ao contrário de Newton, o tempo só existe enquanto mudança dos eventos e também dos acontecimentos da realidade. Ou seja, se nada muda, não tem tempo algum, então, existindo. Na modernidade, também tem um outro filósofo, Leibniz, que concorda com Aristóteles e que discorda do seu contemporâneo, né, o Newton. Ele tinha uma ótica bastante semelhante ao pensamento antigo. Para ele, o tempo não é uma entidade autônoma. Ele argumentava que o tempo não existiria se não houvesse nada acontecendo. Ou seja, se não houvesse mudança ou movimento no universo, o tempo não existiria. Então, o tempo, para ele, surge da relação entre os estados de coisas que estão em constante transformação. Se a gente for olhar com mais cuidado a história, a ideia de tempo absoluto é uma crença muito nova mesmo. Antes da tese de Newton, o tempo, ou ele foi entendido como apenas uma unidade de medida, quando a gente falava de crônus, né, o tempo cronológico, ou como algo ligado à divindade. Por um lado, né, usado na religião, né, ou até os gregos mesmo na espiritualidade, como Kairos, ou Kairos. E como algo mais metafísico, eterno, como Aion ou Aion. A novidade de visão sobre o tempo, diferente dessas, que é trazida por Newton como algo absoluto, foi colocada de maneira muito forte em xeque por outro filósofo, aqui o Kant, na sua epistemologia. Por exemplo, para Kant, como a gente já falou aqui no canal, inclusive tem um vídeo muito bom sobre isso que vai aparecer aqui, Apesar das características do tempo serem as mesmas da mecânica de Newton, o tempo necessariamente não possui uma existência física. Aliás, a gente não pode responder sobre a existência física, de fato, a respeito do tempo, porque a resposta em relação a isso sempre se encontra além dos nossos limites, das nossas capacidades de conhecer. O tempo, para Kant, existe só como uma estrutura cognitiva, estrutura cognitiva dos indivíduos pensantes. Em uma realidade considerada a partir da filosofia kantiana, infelizmente, a viagem no tempo não pode ser realizada, porque, já que não existe nenhum fluxo ou dimensão física que corresponda ao tempo onde possa, sei lá, ocorrer essa movimentação nessa linha. O filme De Volta para o Futuro e também muitos outros enredos e roteiros que baseiam-se mais ou menos nisso, dependem da noção de linearidade do tempo. Só posso visitar um momento no tempo se esse tempo for linear e ele tiver uma existência física, ele for também um lugar. O roteirista e o diretor do filme De Volta para o Futuro parece estar ciente também dessa perspectiva, porque ele usa isso para movimentar seus personagens, né? Então, nesse sentido, o roteirista e diretor, ele cria uma série mirabolante de consequências a respeito da viagem no tempo, porque, também, se eu viajo no tempo e só existe uma linha, o que acontece com as consequências dessa viagem, né? Vamos falar, então, dessas consequências. Como eu já falei aqui, então, para que seja possível viajar no tempo, o tempo tem que se encontrar espacializado, ou seja, o tempo tem que ser uma espécie de linha temporal que existe como uma dimensão da realidade. Cada dia, semana, mês, ano, tem que ser um lugar específico nessa linha do tempo. O DeLorean, dos personagens Doc e McFly, só conseguem se locomover por causa desse espaço temporal. Por exemplo, ao iniciar a viagem, os nossos tripulantes ali do filme, eles selecionam uma certa data no painel do carro, e assim eles conseguem se deslocar para o lugar que é essa data. O primeiro lugar para onde o McFly viaja é para 5 de novembro de 1955, ou seja, para o passado, 30 anos atrás dele, né? Sabendo que essa viagem é apenas na estrada do tempo, o lugar geográfico onde ele vai parar é no mesmo lugar, na mesma cidade em que ele vive com a sua família, a cidade de Hill Valley. Mas, três décadas antes, o lugar temporal do filme, então, ele deixa de ser 1985. Dessa maneira, então, o protagonista nem existia nessa época. E o Emmett Brown teria 30 anos a menos que no começo do filme. Acontece que a viagem de McFly ocorre meio que de forma acidental, né? E o Doc Brown não embarca no carro. Marty, então, vai encontrar o doutor mais jovem, assim como também vai encontrar com sua mãe e seu pai antes desses já se casarem, ou até mesmo antes de se namorarem. É aí, então, que começa toda a confusão, né? A futura mãe de McFly se apaixona pelo seu próprio filho que veio do futuro, ao invés de se apaixonar, igual ela na linha do tempo original, pelo seu pai. O protagonista, então, ele começa a interagir com todos os envolvidos na vida da sua futura mãe pra, de alguma forma, fazer com que a sua futura mãe, que ainda não é, se apaixone não por ele, mas de volta pro seu pai. E por que ele começa a fazer isso, né? O Doc Brown, do passado, explica pra ele que se a mãe dele não se apaixonar pelo pai dele, a linha temporal ia se desenvolver pra um lugar no tempo onde o McFly, né? O protagonista, simplesmente não existiria. E o protagonista, então, ele ia desaparecer da realidade, né? Aquele que tava falando ali. E ele está fazendo uma impressão sobre sua mãe. Ele é um sonho absoluto. No fim das contas, o desenrolar da trama faz com que a mãe de McFly se apaixone de volta pelo pai, né? Só que dessa vez, de uma forma inusitada. Essa forma é um knockout que o pai de McFly dá em Beef Toney um valentão ali da escola que vivia incomodando o pai de Marty McFly, tá? Espero que vocês estejam acompanhando ou, nesse caso, espero que, né, estejam se lembrando do filme, já que ele é um clássico. O problema é que a realidade de 1985, né, lá do início do filme, pertence a uma linha temporal ligada a um 55 em que o pai de Marty nunca nocauteou esse amigo, né? Ao viajar, então, pro passado, ele gera uma série de eventos que desencadeia, então, outra parte do tempo ou, na verdade, onde o seu pai vive e a sua mãe vive coisas que não vivia na linha do tempo original. Aí, com isso, o seu pai não é um indivíduo de personalidade submissa e, igual mostra no começo do filme, então, ele se transforma em um indivíduo mais bem-sucedido, de personalidade resoluta. Então, assim, quando o Marty McFly retorna pro presente achando que deu tudo certo, esse presente é um novo futuro na linha temporal. Esse presente novo, então, é um novo momento em uma nova linha de tempo que pertence a uma nova convenção cronológica. Tá, mas como assim, Bruno, convenção cronológica? Independente do tempo ter uma existência material e objetiva, ou, sei lá, ser apenas um aspecto subjetivo dos nossos sentidos e da nossa cognição, o tempo ali é traduzido por nós, como uma linguagem cronológica do tempo. quer dizer, tempo, em qualquer visão dessas aí que a gente falou, sempre é um tempo humano. Como eu vivo o tempo? Quer dizer, ele não tá descolado de nós. Nesse caso do filme, principalmente, dá pra perceber como que os eventos e o tempo parece que são uma coisa só, porque quando uma coisa muda, o outro também muda. Tem um livro muito interessante do Carlo Rovelli, A Ordem do Tempo, que, nesse caso, o pensador argumenta que o tempo não é uma entidade fundamental e absoluta, mas ele é uma construção subjetiva, relativa, que emerge das interações entre os eventos. Ele sugere no livro que o tempo é uma ilusão que surge do nosso modo limitado de perceber o mundo. Pra Rovelli, nesse livro, o tempo é moldado pela experiência individual e pelas leis da física. Ele enfatiza que o tempo tá intrinsecamente ligado à nossa percepção do mundo e às mudanças que ocorrem nesse mundo e também na nossa percepção, né? O tempo é uma medida das transformações, dos processos que acontecem e não uma coisa ou algo independente que flui uniformemente, tá? Quer dizer, pode até ser que o tempo exista de forma independente de nós, mas o modo como a gente vê o tempo, como a gente divide o tempo, como a gente interpreta o tempo, depende das nossas linguagens, tá? Ou seja, filmes, teorias, tudo que a gente acaba criando também demonstra um pouco de como nós interpretamos o tempo. Se a gente fala muito sobre esse assunto, significa que esse assunto é importante pra nós. Se a gente se conecta muito com esses assuntos, significa que isso é importante pra nós, sei lá, falar até de outras linhas temporais como agora a Marvel tá trabalhando. é dizer que nós talvez estaremos muito preocupados em viver o tempo de uma forma diferente, ou será que a nossa vida não tá nos levando a pensar que as nossas atitudes que nos levaram no tempo a essa vida, viver essa vida, também não são passíveis de arrependimento, interpretação, como seria o eu de agora vivendo uma outra linha do tempo. Percebe que o tempo, independente dele existir ou não, ele fala mais sobre nossas inquietações humanas do que sobre ele mesmo? Somos nós que propomos essa ordem pro fluxo temporal. Uma outra forma de vida tão inteligente quanto nós, por exemplo, sei lá, extraterrestres, podem propor outro tipo de visão de tempo, ou nem pensando se existe o tempo, né? Sei lá, como será que os marcianos dividem o tempo? Será que eles viajam o tempo? Bom, por hoje é só, espero que eu tenha contribuído aí pra sua visão sobre o tempo, pra costurar filosofia e também esse filme tão clássico. E se você gostou, não esqueça de conferir mais conteúdo aqui no canal. Desse lado, eu vou deixar um vídeo sobre Bergson e as duas visões do tempo, e desse lado, eu vou deixar um conteúdo sobre Kant, que também vai contribuir pra sua noção de filosofia moderna e tempo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau!